Olá, salve, salve! Começando mais uma edição ao vivo do Estação Cultura pelo sinal digital da TVA para todo o estado e também pelo site tva.com.br para tu acompanhar nossa programação clicando na aba TVA ao vivo, onde tu estiver conectado, tu pode assistir o programa. E se tu não consegue nos acompanhar ao vivo, ainda pode conferir a nossa representação na madrugada, ali por volta da uma da manhã e os programas ficam disponíveis na página da TVA no YouTube. Hoje nós temos no programa uma conversa com o Lau Siqueira sobre poesia e o lançamento do seu mais novo livro. Tu também confere uma matéria sobre três exposições em andamento no Memorial do Rio Grande do Sul. Ainda temos a participação musical de alguns dos integrantes do projeto O Maestro, o Malandro e o Poeta, que apresentam amanhã no Teatro Renascença o espetáculo Vida, Paixão e Obra de Dom, Titom, Chico e Vinícius. Então a gente já começa com música. Sim, eu poderia fugir. Meu amor Eu poderia partir sem dizer pra onde vou Nem se devo voltar Sim Eu poderia morrer de dor Eu poderia morrer e me serenizar Ah, eu poderia ficar sempre assim Com uma casa sombria Uma casa vazia Sem luz nem calor Sem luz nem calor Mas Quero as janelas abrir Para que o sol possa vir E iluminar E iluminar E iluminar Iluminar Nosso amor E iluminar Quero as janelas abrir Para que o sol possa vir E iluminar nosso amor Obrigado Matias Pinto e Nani Medeiros Daqui a pouquinho conversa um pouco mais com o pessoal Que apresenta espetáculo amanhã Com músicas do Tom Jubim, Chico Buarque e Vinícius de Moraes e suas parcerias Bom, agora nós recebemos o poeta Lau Siqueira Que está lançando amanhã com um sarau no Quintal Cultural O livro A Memória é uma espécie de cravo Ferrando a estranheza das coisas Tudo bem, Lau? Tudo bom, Luiz Seja bem-vindo ao Estação Cultura Bem-vindo de novo a Porto Alegre Revisitando o seu estado aqui Inclusive já fizeste um lançamento na tua terra, né? Jaguarão Exatamente, eu fiz sábado em Jaguarão E é uma maravilha começar uma entrevista com uma música boa Muito bom, muito bom É continuar falando sobre poesia Agora é uma poesia pensada não para a música Mas pensada para a palavra E a palavra escrita mais necessariamente, né Lau? E as tuas poesias tem giro em torno de um tema, né? Ou de alguns temas recorrentes dentro desse livro, né? Sim, sim, é verdade É, na verdade, eu tenho também já músicas também gravadas por algumas pessoas Tem um disco com um compositor paraibano chamado Paulo Ró, né? E que foi surpreendente, assim, ele fez dez músicas em cima dos meus poemas em dois dias Foi uma coisa bombástica E esse livro, ele já vem... é quase um livramento, assim Eu era muito preso a algumas questões da vanguarda e também da poesia concreta e tal E eu, quando cheguei aos 60 anos, eu me permito qualquer tipo de delirismo, qualquer tipo de delírio E a poesia, a minha poesia hoje, ela traduz muito isso Muito essa liberdade, né? De criação, que eu acho que ninguém deve estar preso a nenhuma liberdade, né? Como é o caso das vanguardas em que eu respeito Fazem parte da minha formação como poeta Mas também tem outros olhares, outras linguagens E é o que eu sigo fazendo Bom, e de certa forma, agora tu falaste, ao chegar aos 60 anos, tu te libertou Começou a trabalhar outras possibilidades Tem uma relação também com o tempo, né? As tuas poesias, muitas delas, né? É, muito, inclusive tem No dia que eu fiz 60 anos Eu escrevi um poema chamado 60 Que está nesse livro E foi lido aqui na FM Cultura Por alguém daqui, eu soube depois no Facebook E traduz muito essa coisa, né? Da vida que é um sopro, como dizia Nehemiah, né? Passa rápido E assim, um pouco dessas experiências que a gente vem tendo Ao longo do tempo Na poesia mesmo, eu sempre vou tentando me livrar dos rótulos que me colocam Uma vez, eu estava em 2002, por exemplo Fiquei muito preso ao neobarroco, né? Aí eu digo, bicho, mas eu não trabalhei para isso Eu não criei para isso Eu não quero ser um neobarroco ou ser classificado A partir de um determinado rótulo Eu quero a liberdade de criar em qualquer situação Aí o segundo livro O livro posterior Eu fiz já um contraponto grande Foi um livro mais musical E daí saíram 10 músicas Que foram gravadas Que foi o livro Texto Sentido Que foi gravada por... Recentemente, nós fizemos as músicas E gravamos 10 anos depois Mas saiu o disco já Bom, e tu falaste que saiu por um músico da Paraíba Porque tu tem a relação com que tu estás no Nordeste agora, né? É, eu moro há 33 anos já Moro na Paraíba Tenho uma ligação forte com o Rio Grande do Sul Meus três últimos livros foram lançados pela Casa Verde Que é uma editora daqui E os três últimos livros eu tenho lançado aqui Aqui em Porto Alegre principalmente E esse último tive a sorte de ser acolhido na minha terra 40 anos depois Consegui fazer um lançamento muito bacana lá no Círculo Operário Foi muito importante para mim Essa viagem no tempo que eu fiz agora Bom, e o teu lançamento aqui em Porto Alegre Que acontece amanhã no Espaço Quintal Cultural Tem uma relação também muito com a cidade Que é, está trocando Tu parece ser um sarau, né? Um salau Que vocês estão usando, né? Com várias pessoas aqui Pessoas ligadas, poetas também ligadas às letras aqui no Rio Grande do Sul, né? É, bacana Eu tenho uma relação boa com poetas daqui Com Silvestrin, com Alexandre Brito Com Laís Schaaf Com vários poetas Sandra Santos Com vários poetas daqui Tenho saído em antologias e coletâneas aqui Também, apesar de estar fora O que eu acho que é muito bacana Já saí numa antologia de poesia De Santa Catarina, Rio Grande do Sul E Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul Então, tenho uma relação forte ainda com o Rio Grande do Sul Apesar do tempo que eu estou fora Continua muito forte essa relação Inclusive, inspirando poemas No livro anterior, principalmente Mas nesse um pouco menos Mas no livro anterior Tenho poemas para situações lá de Alguarão, por exemplo Daqui de Porto Alegre Tem alguma especial que tu gostaria de mostrar para nós hoje? Separaste alguma coisa? Ou te peguei assim na... Ah, não Eu tenho uns mais longos E alguns mais curtos E tal Eu vou ler um curto Deixa eu ver Esgrima Metade de mim é um beco sem saída Caminho sem volta Traçado sem tropeço Lonjuras disfarçadas desde o começo É uma vergonha, mas eu não consigo decorar a poema, meu Lembrando que quem quiser, então, não só adquirir, mas também conversar e participar desse sarau Está num ambiente repleto de poesia A memória é uma espécie de cravo ferrando a estranheza das coisas Lançamento amanhã, a partir das 19 horas, no Quintal Cultural Que fica ali na Cidade Baixa, na rua Luiz Alfonso 549 Obrigado, Lau, pela tua presença Olha, eu agradeço muito saber esse espaço importantíssimo E queria declarar o meu apoio à TV A TV educativa, à FM Cultura Que são instrumentos importantíssimos da cultura gaúcha E eu espero que o governo tenha um bom senso de manter esse trabalho Porque no momento está se destruindo muitas coisas A gente está perdendo muitas referências E a TV e a FM Cultura são instrumentos importantíssimos Para a formação do povo gaúcho Fica aqui o meu apoio aos funcionários Inclusive os que já foram demitidos E os que estão aí na batalha Porque fazem um trabalho fantástico com esse programa E a gente precisa disso Certo, obrigado Lembrando que a gente, estruturas como a TV e a FM Cultura Não são feitas de tijolos, só de equipamentos Mas de seres humanos E é isso que dá Que são o que empregam e dão o conteúdo Para que a gente consiga ter essa forma E chegar até vocês com a melhor maneira possível Certo, obrigado mais uma vez Eu que agradeço, cara Bom, a gente vai para o intervalo Mas antes tem mais um pouco da música Com os integrantes do projeto O Maestro, o Malandro e o Poeta Por favor Vou te contar Meus olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor Impossível ser feliz sozinho Da primeira vez é na cidade O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a pris e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez é na cidade Da segunda ao cais e me gritar Agora eu já sei Da onda que se riu no mar E das estrelas Esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar De volta com a Estação Cultura Dessa segunda-feira E agora a gente exibe uma matéria Sobre as três exposições Com temáticas diversas Que ocupam o prédio do Memorial Do Rio Grande do Sul Aqui em Porto Alegre E logo em seguida tem mais música Aqui no estúdio Pinturas Artesanato indígena E documentos históricos Podem ser vistos em três exposições Que estão em cartaz no Memorial No segundo andar do prédio A mostra Artesanato Contemporâneo De Povos Indígenas Da Amazônia Brasileira Apresenta peças do acervo Do Museu Antropológico Do Rio Grande do Sul O Memorial é uma instituição Que nasce em 2000 Fruto de uma concepção De uma discussão dos anos 90 Em que se constatou Que existia uma desconsideração Dos valores históricos Então é a década Da queda do comunismo real E o ocidente capitalista Entende que não havia alternativas O capitalismo havia vencido Junto com isso Há de fato uma desconsideração Dos valores históricos Então historiadores se reúnem E apresentam um projeto Para nesse prédio Criar uma instituição De memória e de história E assim acontece Em 2000 O Memorial é inaugurado Sempre com a proposta De trabalhar com a cultura Com a memória E com a história Do Rio Grande do Sul Somos um museu Sem acervo Nós não temos um acervo De documentos Ou um acervo de objetos Então o Memorial Sempre trabalhou De maneira muito transversal Com expressões da arte Da cultura Da história E da memória Na entrada do prédio Do Memorial No primeiro andar O artista Marcelo Chisli Apresenta a exposição Sobreviventes Com trabalhos figurativos E abstratos Também no primeiro andar Está a exposição Mês a Mês na História Destacando documentos Que registram Tanto aspectos históricos Como cotidianos Ocorridos no mês de dezembro Nesta mostra É possível conferir O acervo do arquivo histórico O arquivo histórico É uma instituição Bem mais antiga Ele veio Ele basicamente Tem em torno de 100 anos Foi se constituindo Se desmembrando Se recompondo Quando o Memorial Foi pensado Para ser instalado aqui Foi pensado Uma casa definitiva Para o arquivo histórico Que também teve Muitos endereços E alguns lugares Bem precários Então o lado Onde o arquivo histórico Está instalado Foi pensado para ele Foi estruturado Para ele Fez uma arquitetura Uma engenharia Para suportar O peso dos documentos É um acervo importantíssimo Não tão conhecido Quanto deveria ser Mas é um acervo Importantíssimo É um acervo Digamos assim A coluna De documentos Da história Do Rio Grande do Sul Está aqui Existem muitos Outros acervos De temas Que se desdobram E se relacionam Com os do arquivo Mas a coluna De documentos históricos É do arquivo histórico Então nós temos documentos Desde o século XVI Até o século XX E já temos coleções Que nós recebemos No século XXI Secretarias de governo Na questão do povoamento As questões étnicas A pergunta que tu fizeres O arquivo tem alguma documentação Do ponto de vista histórico Eu sem você Não tenho porquê Porque sem você Não sei chorar Sou chuva sem luz Jardim sem luar Luar Sem amor Amor Sem citar Eu sem você Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você Sem você Meu amor Eu não sou Ninguém Ah, que saudade Que vontade de ver Renascer Nossa vida Volta Querido Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou tão sozinho Tem os olhos Tem os olhos cansados Ah, que saudade Ah, que saudade Que vontade de ver Renascer Nossa vida É, que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou Eu, que saudade 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 Ninguém Ninguém Arthur José Pinto Então, mais uma vez Chegando a essa edição No espetáculo que já é Esperado, aguardado Pelos fãs da música popular Aqui em Porto Alegre Mas Quais são as diferenças Desse espetáculo? Dessa vez tem direção musical Direção cênica Dramaturgia Como é que funciona o espetáculo Esse ano? Pois é Alguns anos já Nós encontramos na estrada Trabalhando num outro musical Que era em homenagem Ao centenário do nosso Do Piscínio Rodrigues O diretor Arthur José Pinto E a queridona Nani Medeiros Mestres no que fazem E aí Nos aproximamos Através da música popular brasileira Então contamos A partir daí Com Dramaturgia Uma dinâmica Uma dinâmica cênica Eu acho que mais apropriada Para esse espetáculo E o repertório Nani? Como é que funciona? Ah, o repertório é lindo Eu acho que é difícil Escolher as canções ali Eu peguei esse projeto Já andando Esse projeto já tinha aí Há mais de 10 anos Né, Gabri? Então foi uma alegria Participar do maestro Malandro Poeta Que eu já era fã Dos Guris Todos Antenório Roda Viva Tribo Brasil Mas assim Os espectadores Podem apostar Que eles vão escutar As pérolas De Tom Chico e Vinícius Pois é, tem isso O projeto já existe Há um certo tempo Pessoal que vai Vai aguardando Determinadas músicas Mas vocês também Até por necessidade Dos músicos De renovar o repertório Né, então como é que funciona? Algumas surpresas Algumas coisas que não estavam Em outras edições Os clássicos estão lá? Como é que funciona, Gabriela? Sempre Procuramos Trazer para o pessoal Alguma surpresa Né A gente Pô, 11 anos Nós iniciamos O projeto no Teatro No Teatro Tulio Piva Na Cidade Baixa Saudoso espaço Saudoso espaço E agora se encontra Se encontra fechado Né Nós esperamos Ansiosamente Pelo retorno Do nosso teatro Né Depois nós passamos Ao São Pedro Fizemos mais nove anos No São Pedro No Teatro São Pedro E esse ano Especialmente Pela primeira vez No Centro Municipal De Cultura Lupicínio Rodrigues Do qual nós temos Muito orgulho também No nosso Teatro Renascença E aí, como é que tem O que que traz de novidade O que que traz de novidade Bom, tem a Nani Medeiros Também, né Mas sempre teve Outros músicos E teve essas formações Meio flutuantes Qual vai ser a formação Quem vai estar No palco dessa vez Juntando essas três bandas Que fazem Três grupos Que fazem a música popular Na noite de Porto Alegre Isso é importante também dizer Que a noite de Porto Alegre Vocês não se reúnem Não é esse momento Que vocês estão fazendo Fazendo tributo Ou prestando essa homenagem Aos grandes clássicos Da música popular brasileira Mas sim Continuamente Vocês têm tocado Então são três grupos Muitos artistas Que participam desse especial Então Temos o Felipe Borer Da flauta Juliano Luz Contrabaixo O Zé Leandro Luz Cantor Aí Estou falando Falando da Roda Viva Rafa Martes Esse ano especialmente O nosso Batera O Gabriel Cabelo Percussão Vinícius Ferrão Vinícius Ferrão Bandolim Cavaquinho Matias Pinto Violão de Sete Cordas Nani Medeiros Cantora Eu Cantando Fernando Light Que vem especialmente Do Rio de Janeiro Está radicado lá Está morando lá Vem para participar Do espetáculo Ao piano Guilherme Sanches O Feijão Jefferson Azevedo Também Os dois percussionistas E a questão da dramaturgia Como é que ela vai funcionar Em palco Com essa experiência Também tua E da Nani De já participar De musicais De espetáculos musicais Pensados Naquele velho Naquele formato mesmo De teatro De encenação Mas pensando Na questão musical Toda Agora vocês trazem Essa experiência cênica Para um palco Onde vocês estão apresentando Fazendo uma apresentação musical Então como vai ser Equilibrar essas duas coisas Pois então o Tom Quem conhece assim O registro audiovisual Do Tom Do Chico E do Vinícius Percebe que tudo se dá Com muita conversa Então eu acho que O espetáculo Ele tem uma Uma dinâmica De contação O Arthur trouxe Trouxe um toque leve Que era necessário De organização Do tema Em vida Paixão e obra A gente vai contando A vida desses personagens Falando da obra deles E falando da nossa também Um pouquinho Né Despacito Bom pessoal Para a gente fazer o convite Queria deixar Para ti então Gabriel Por favor Fazer o convite As considerações finais De hoje As considerações finais Dia 19 Agora amanhã Terça-feira Às 21 horas No Teatro Renascença Nós contamos com um patrocínio Especialíssimo esse ano Da nossa querida Caixa Econômica Federal E os ingressos A venda antecipado Na Azul Cobalto Do Bom Fim Certo E a outra loja Alimenta Casa Saudável Cidade Baixa Então se adiantem E adquirem Seus ingressos antecipados Vai ter na hora Mas é melhor E tem desconto antecipado Né E todo mundo Nesse momento Olhando para o Gabriel Cabelo Que é um músico Produtor do evento Fica dizendo O que é que tem Que o pessoal Não pode esquecer de falar Né Mas é isso aí mesmo Assim que a coisa funciona O pessoal Trabalha bastante O pessoal se autoproduz Então tem várias áreas Podemos dizer assim Da cadeia produtiva Que o pessoal tem que atacar Não só Produzir o espetáculo Ou só subir para o palco E fazer a música Então queria agradecer A presença de vocês E chamar mais uma vez Então o maestro Malandro e o poeta Amanhã 21 horas no teatro Renascença E é com a participação Do pessoal Que a gente encerra O Estação Cultura De hoje E a gente volta Amanhã Ao vivo A partir da Uma e meia da tarde Com vocês por favor A tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza E a melancolia Não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua volta Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhão De abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinho Sem ter fim Que é pra acabar Com esse negócio De você Viver sem mim Não quero mais Esse negócio De você Longe de mim Vamos deixar Esse negócio De você Viver sem mim A tristeza E diz a ela Que sem ela Não pode ser Tchau Tchau